Galera, hoje eu trouxe um tema da hora pra debater com vocês aqui. Apesar de ser um tema relacionado a uma luta de MMA, dá pra aprender muitas coisas em relação também ao esporte de combate, trocação, de boxe, etc. O que aconteceu foi o seguinte, o Verdun lutou contra o Renan, dois brasileiros aí no MMA. O Verdun encaixou um triângulo no Renan. O Renan, depois na câmera lenta dá pra ver certinho, o Renan dá dois tapinhas aqui assim, nas costas do Verdun. O Verdun tá alegando que ele sentiu esses tapinhas e afrouxou o triângulo. No que ele afrouxa o triângulo, o Renan vai e chuva de pedra em cima dele. E o Verdun perdeu essa luta por nocaute técnico. Eu lembro também de uma situação que não é exatamente a mesma, mas pra fazer a mesma reflexão, de uma luta que o Anderson Silva lutou contra o Bisping no UFC, não sei se vocês lembram disso. E aí o Bisping, na minha visão, cospe, tava tomando um atraso contra a grade, ele pega e cospe o protetor de boca. E ele fica fazendo um showzinho assim pro árbitro, pro árbitro tentar parar a luta pra pegar o protetor de boca, limpar, botar na boca do atleta, aquela coisa toda. Eu lembro que a galera caiu de pau em cima do Anderson Silva, falando que ele era um cara anti-esportivo e tal. Por isso que eu digo que apesar de ser situações diferentes, me remete ao mesmo problema, que é o seguinte, pra você entender, o esporte tem um regulamento, o esporte tem toda uma estrutura. Quem está dentro pra fazer valer o regulamento, chama árbitro. O árbitro é a pessoa que pode parar a luta ou não. E aí talvez é onde tá a polêmica. Por quê? Porque realmente, na câmera lenta dá pra ver que o cara dá os tapinhas. Se, apesar de ter desistido, quem declara o perdedor é o árbitro, aí é onde mora o problema. Porque o árbitro não parou a luta, porque ele não viu os tapinhas. No mesmo exemplo que eu dei do Anderson Silva, o árbitro supostamente tinha que decidir se ele vai parar a luta pra pegar o protetor ou não. Então se o árbitro errou, no caso do Anderson Silva contra o Bisping, é responsabilidade do árbitro. Se o árbitro errou por não ter visto na luta do Verdun contra o Renan, é responsabilidade do árbitro. Aí é onde ocorrem as injustiças. Quando o árbitro erra, normalmente ocorre injustiça. Vou dar outro exemplo pra vocês entenderem melhor o que eu tô querendo dizer. Imaginem vocês, vocês já devem ter visto isso, no trânsito. Às vezes eles colocam um guardinha de trânsito ali pra fazer fluir melhor o trânsito e tal. Ou às vezes também quando, por exemplo, tem saída de escola, cidades grandes e tal, você vê que tem um guardinha ali pra fazer os carros pararem, pra mandar as pessoas caminharem, etc, atravessarem a rua. Imagina se, vamos dizer, que os carros estão aqui, ó, a mil por hora. E aí o guardinha, que é responsável por controlar o trânsito, pra fazer as pessoas atravessarem segurança, no meio, quando os carros estão ali passando, ele chega e manda o pessoal atravessar a rua, eles vão querer responsabilizar quem? O motorista que tava dirigindo? É sacanagem, pô. Então eu concordo que o Verdun merecia ter vencido, porém, a responsabilidade dessa injustiça com o Verdun, não é do Renan, e sim do árbitro. Por quê? Porque o lutador tá ali pra lutar, ponto final. Outro exemplo, gente, que aconteceu comigo, com, bom, não era meu aluno, mas eu tava junto com ele, treinei ele um ou dois meses, falava pra ele, ó, quando o cara vier querendo cumprimentar, independente do round que for, etc e tal, você faz o quê? Quer cumprimentar ele, você cumprimenta, se você quiser, se você não quiser, não tá no regulamento que você tem que cumprimentar. Então não é atitude antusportiva, você não é babaca nem nada disso. Mas se você quer cumprimentar ele, estende o bração lá na frente, fica ligeiro e toca a luvinha na luva do cara, e deixa ele o mais longe possível. Por quê? Porque eu sei que tem gente malandra. Quem se aproveita das brechinhas do que pode acontecer dentro do regulamento pra tentar vencer na malandagem, é malandro, por isso que eu não gosto do boxe do Floyd. Mas enfim, isso é outro assunto. E aí o que aconteceu? O cara que eu treinei, ele deu uma sova no primeiro round, no adversário. No segundo round, ele veio meio que querendo abraçar, não sei, não lembro muito bem, mas eu sei que ele se mostrou assim, como que queria cumprimentar o cara que eu tava treinando. Aí o cara que eu tava treinando foi cumprimentar ele, e ele veio com chuva de pedra na malandragem, na crocô de laje, ele chama. Vocês vão falar assim, pô, mas essa é uma atitude muito malandra, hein, antusportiva, talvez. Se o cara que eu tava de corna, tivesse sido noqueado naquele momento, eu não ia poder fazer nada, gente. Porque o árbitro já deu boxe, e o árbitro já deu boxe, já tá rolando a luta. O cara vem pra cumprimentar, e você vai cumprimentar ele, ele te manda um swingão por cima, e você é nocauteado? O problema é seu, filho. O problema é seu. Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso. A responsabilidade do árbitro pode ser passada pros atletas ou não? Deixem aí nos comentários. Não esqueçam de deixar aquele like cabuloso. Me sigam no Instagram. E é isso, gente. Tamo junto. E o boxe tem muita ciência. Fui. Tchau, tchau, tchau.